Música Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no outubro rosa E esta campanha é até para as mais novas Que fiquem em alerta desde agora Prepara-se, nunca fez mamografia, é bom fazer Se já faz mais de um ano, tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início, vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Ara, que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no outubro rosa E esta campanha é até para as mais novas Que fiquem em alerta desde agora Prepara-se, nunca fez mamografia, é bom fazer Se já faz mais de um ano, tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início, vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Outubro rosa Outubro rosa Prepara